E quem ficou até agora, coloca lá no começo do vídeo um aviso, Didi, que quem ficar até o final ia ter surpresa especial, porque eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Mas quem ficou até agora, vai ganhar um brinde especial amanhã que vocês adoram! A gente tá gravando! Você ia passar pra gravar? Ah, tá! Salve, galera do canal! Salve, galera do canal! Ó, não vamos começar com aquele início que a gente sempre faz pra você. O pessoal aqui tá animado demais, ó! Sexta-feira! Sexta-feira! Mais uma semana! Já que a Bruna não quer que a gente comece com aquele bordão de sempre, né? Agora vocês inventam aí! Agora foi minha culpa, né? Agora se arrumar alguém, vou pôr a culpa! Mas eu achava tão legal aquele bordão! E os 350 mil inscritos? O que que eles acham disso? O que que vocês acham de 350 mil inscritos do nosso bordão? Ahu! É 350 mil! Ah, é! Fala 300! Ahu! Aê! Já tá manjado! Já já! Seja muito bem-vindos a mais uma semana! Mais um vídeo pra vocês de novidades, de promoções, produtos top! Loja top aqui! Se não encontrar igual! Não há sete imitações! Nós estamos localizados na rua Santa Virgênia, número 180, loja 17! Quem atende aqui nessa loja sou eu, o Lucas, o Igor e a Palomita! E? Chaveirinha da loja! E a Palomita! E a Palomita! Estamos localizados aqui, gente! Há mais de 13 anos! Muita gente não sabe! Nós também temos uma loja de games que também anuncia neste canal! Então a gente quer aportar o games e aportar o céu! Então você quer comprar um videogames, quer comprar um celular, você vai conseguir ser atendido no mesmo local, com a mesma garantia, a mesma qualidade, a mesma segurança! E também temos agora a novidade! Qual das novidades? Nós temos convênio com estacionamento! Coisa que nem lojas grandes aqui na Santa Virgênia! Não precisa se preocupar em deixar o seu carro na rua, se alguém vai mexer! E agora a gente tem essa segurança também a mais para os nossos clientes! E para você cliente, uma preocupação a menos! Porque você sai de casa, você não vai parar o carro dentro da loja! Vai procurar um lugar para parar! Você já sai pensando! Onde eu vou parar o carro? Às vezes para longe! Ah, vai vir até o carro com o celular! Será que é perigoso? O nosso convênio é aqui na Avenida Ipiranga, número 1221, garagem automática! Pode chamar no WhatsApp para pegar o endereço por escrito! Basta parar o carro com uma pessoa normal lá, que foi lá para consumir o serviço! Eles vão te dar um ticket! Aqui no balcão nós colamos um selinho que libera o seu estacionamento seguro, sem custo! Para você que é top! Exatamente! Adquirindo tanto na Portal Games, na Portal Celso! Se você comprar videogame celular, você ganha 2 horas de estacionamento! Se você quiser trazer um videogame usado para dar como página de pagamento no celular, nós aceitamos! Pode ser o Play 2, o Play 3, o Xbox 360, o PS4! Toda a linha Gamer! Se eu trouxer um videogame aqui, eu posso levar um iPhone? Pode! 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 Se você gostaria! Pode! 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 iPhone 12 Pro Max. Olha aí galera, lá a oportunidade. Olha que nível de evolução, hein? Se você quiser ter às vezes um game parado lá na sua casa que não está sendo utilizado, a gente tem que trabalhar sempre com reciclagem, né? Hoje em dia é uma coisa de comum hábito para todo mundo, até para a gente também ajudar a natureza, ajudar a não poluir o planeta, não ficar consumindo em excesso. Então se você tem algo que você não usa, você pode dar como parte de pagamento e evita assim também um monte de... É muito bacana, às vezes o cara tem um videogame parado lá, ele trazendo aquilo, ele vai ajudar outra família que talvez está procurando um custo-benefício no videogame. E ele vai se ajudar também, porque se ele tivesse que pagar um valor X, ele vai pagar menos. Exatamente. Um produto que muitas vezes ele não estava mais usando, é um método bem bacana e só a Portal Cell tem. Só a Portal Cell e a Portal Games também. A Portal Games não vem de celular. Ah, mas é de videogame. E mais uma novidade muito legal para vocês, para você que ainda não é membro desse canal, eu estou falando aqui, Didio, eu sou membro do seu canal. Aê! A Portal Cell saiu na Freaks da Portal Games, ela virou membro antes de ir, mas eu vou ganhar ainda hoje. Temos um membro aqui no canal. Temos um membro do canal, você é dois? Dois? Aê! Aumentou, viu? E agora dá para a galera também, a galera que quiser, a gente tem um botãozinho seja membro aí, vai ajudar o canal e vai ter alguns vídeos, alguns benefícios aí interessantes. Exatamente. Dá essa moral aí para o nosso trabalho. Por apenas R$4,99 por mês de dinheiro que você não compra nem uma coxinha, você não consegue comprar nem um refrigerante, você consegue ajudar esse canal a trazer para você cada vez mais conteúdo, para você que quer importar. Muita gente às vezes vem e comenta nos vídeos, ah, na China é mais barato. É óbvio que na China é mais barato. E nós somos um canal tão transparente que se você quiser importar, também tem vídeo aqui do Didio ensinando você a importar. Se você quiser o produto à pronta entrega, tem loja de confiança que somos nós que vendemos o produto à pronta entrega, produto original, lacrado, versão global, então tudo isso você não encontra em qualquer lugar. Normalmente quando você fala que vai importar um produto, a loja fala, ah, não empresta, ah, é ruim, ah, vai receber pirata, não, aqui nesse canal se quer importar, se também é ensinado a importar, contanto que você tenha paciência e assuma os riscos da importação. Isso é muito bacana que a gente está falando, isso tem uma tradução, chama-se transparência. Nós não estamos aqui tentando dizer que só o nosso é bom, que só a gente sabe vender, se você não comprar que você vai se dar mal, não, nós passamos as informações corretas, com tudo bem bonitinho para você, cliente, tomar a sua decisão e ver o que vai te atender melhor. Essa menina é inteligente, eu casei bem, me dei sorte, você casou bem, agora ela eu já não sei. Eu também, eu também. Tá respondido para todo o Brasil, barulhinho. Aqui nós lutamos com sonhos, né, às vezes você está esperando para adquirir um produto por muito tempo, está guardando dinheiro, está economizando para poder adquirir um produto de qualidade, por procedência, por garantia, para você não passar raiva. Então quando você vem aqui na nossa loja, a gente entende que você é um ser humano como nós, a gente não trata você como um dinheiro, como um número, como um número. Exato, esse é o diferencial. E o nosso suporte técnico lá também no WhatsApp está bombando. O melhor suporte técnico no Brasil, nenhuma loja tem um atendimento como gosto, suporte como gosto. Às vezes a pessoa tem uma simples dúvida, uma instrução sobre o uso do aparelho que ninguém passa. Hoje mesmo cliente estava com uma dúvida de como tirar o som do teclado, estava passando a maior raiva, não sabia como fazer, entrou em contato, em menos de 5 minutos ele conseguiu resolver um problema que há horas ele estava tentando e não conseguia. E ele ficou muito feliz. Muito feliz. Eu vi. Ele às vezes não sabe como usar a câmera, às vezes tem alguma função que pode te atender no dia a dia que você ainda não aprendeu a utilizar e você consegue utilizar. Com o nosso suporte técnico você vai ter todo o auxílio melhor do que muitas grandes empresas aí que oferecem para você um serviço mal prestado, né? Prestado. E além de tudo isso, nós temos um preço muito diferenciado, os brindes. Acompanhe agora, a Bruna vai chegar para vocês. Além de todo esse pacote, além de tudo que você ficou sabendo, agora vem a melhor parte dos preços tops. Mas como é que você vai chegar no preço se você não passa essas informações? Exatamente. Eu acredito que elas são muito válidas, primordiais e é importante você saber onde você vai comprar, onde você vai parar seu carro, qual que é a garantia que a loja te oferece, como que isso funciona. Exatamente. E preço por preço, às vezes a pessoa paga 100 reais a menos um produto e compra sem brinde. Produto que não é a versão global. Versão indiana. Então às vezes na questão do valor, algo que está pagando mais barato por algo que não é a mesma coisa. Exatamente. Então fica ligado. Não sai mais barato, sai mais caro na verdade, né? Agora vamos falar dos valores aqui que nós preparamos na semana para você ver. Bora para os preços, preços aqui. Vamos começar por qual? Vou começar com o bonitão Redmi 9 que foi um sucesso de venda semana passada. Está sendo ainda. Está sendo ainda a versão de 64GB, 4GB de RAM. Gente, um celular hoje com menos de 4GB de RAM não atende ninguém. Então não vai comprar um celular de 2GB de RAM, de 3GB de RAM. Não fica falando isso. O pessoal tem que ter um Motorola, vai ficar nervoso com você. Você que tem um Motorola, você que tem um aparelho com todos. Vem trocar o celular aqui. Sabe do que eu estou falando. Sabe que às vezes abre um, dois, três, quatro aplicativos e já começa a travar o celular. Você vai abrir a câmera. Você sabe tudo. Para de passar raiva. Você não precisa mais passar raiva com o seu celular antigo. Vem adquirir um Xiaomi com a gente. Você não vai passar raiva com garantia, principalmente com bateria, com câmera, com produto original. Tudo você vai ter um serviço completo aqui na nossa loja com um produto de excelente qualidade. O Redmi 9 vai sair para vocês essa semana enquanto durar o estoque por R$ 990 a vista. E ainda vai vir com um, com dois, com três presente para vocês. Fone, película, capa de impacto. Vai sair aqui na loja de 100 nas cores verde, nas cores roxa e na cor cinza. Por enquanto, porque as cores acabam, tá gente? As cores acabam. Bora para o outro. Vamos agora para o Redmi Note 8 2021. Eu sou apaixonada nesse aparelho. Eu acho ele coisa mais linda desse mundo. O nosso primeiro contato com a Xiaomi foi através desse aparelho. Foi com esse aparelho que a gente inaugurou a loja. A Xiaomi subiu de nível com o Note 8. Praticamente foi com esse aparelho que a gente inaugurou a nossa loja. É um aparelho muito, muito bom. Ele vem na linha de Redmi Note. Tinha o 6, tinha o 7, agora o 8. Para quem quer também, a gente também tem o Note 10. E também tem o Mi 11 Lite. Mi 11 Lite. Também tem. Vai sair o preço daqui a pouco para vocês. Esse modelo aqui lindo, maravilhoso. A versão de 64 GB vai sair para vocês por... Meu Deus, quando ela me olha assim, vocês já sabem, né? Aí vem bom. Por, por, por... R$ 1.099,00 reais. Muito bom preço. R$ 1.099,00. 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 Com qualidade. E câmera de 48 megapixels, né? Isso é muito importante também. Um aparelho realmente excelente. Vamos para o Poco M3, que é o que vem na sequência. Poco M3, a versão de 64 GB. E a versão de 128 GB. Recebemos reposição. Acabou duas vezes. A gente já recebeu reposição para poder atender vocês. A versão de 64 GB vai sair por R$ 1.090,00. E a versão de 128 GB por R$ 1.250,00 à vista. Lembrando que é o aparelho com a maior bateria da Xiaomi, tá gente? 6.000 mAh de bateria. 64 GB. 4 GB de RAM. Garantia de 1 ano e 3 meses. Novo lacrado versão global. Não adianta eu vim querer comprar o Indiano na nossa loja. Porque nós não trabalhamos com o Indiano, tá bom? Confere também na hora também para a galera. Confere na hora e e-mail se você quiser. Aqui a gente tem a garantia por certificado com o número de série do aparelho. Completo, completo o aparelho. E nós ligamos, testamos, configuramos, aplicamos a película. Colocamos o chip e se você não souber, por precisar de um auxílio, a gente está aqui para te atender com um atendimento personalizado, tá? Não aceitamos vender e nem atender de qualquer jeito. Se você é uma pessoa que está querendo só comprar e de qualquer jeito, não é na nossa loja que você vai comprar esse produto. Porque aqui a gente atende com especialidade, a gente atende a pessoa com empatia, com humanidade e a gente tem que entender a sua necessidade para te ajudar da melhor forma. Boa! Vamos agora para a versão, eu já falei, de 128GB, 1250. E ainda vai vir com três presentes. E agora eu vou fazer promoção no X3 Pro. Mais promoção ainda, já está no 820. Não, eu vou fazer melhor. Melhor do que isso? Não, não é possível. O F3, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui. Esse é o F3. X3 Pro, deixa eu olhar na minha colinha aqui, na minha tabelinha. X3 Pro, versão de 128GB, 6GB de RAM, aparelho expansível até 1TB. Se você ainda achar que 128GB é pouco, ainda vem... É pouco? É pouco o fone, não é? É muito fone. É muito fone, na verdade. Mas se você achar que 128GB não te atende, você pode expandir a memória até 1TB. É um dos poucos aparelhos com processadores Snapdragon nessa categoria que aceita expansão de memória, tá? As versões da linha Mini, linha F3, é memória fixa. Não aceita expansão. Esse modelo aceita até 1TB. E vai sair para vocês um preço muito top, gente. Eu prometi que ia melhorar. O mais barato que já custou até hoje esse aparelho. Eu vou fazer para vocês uma promoção muito especial. Pode ir, hein? R$1.750,00 a vista. Eu acho que eu ia falar R$1.750,00. R$1.750,00 a vista. 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 Однако com quem lembra isso. Exatamente. 9s era 1.800,00 o lábio. E a configuração dele é bem mais ou menor. É desse cerealir o resto tee. E ainda você vai ganhar? Olha que legal. A gente dá de presente para vocês. Olha essas capas, que show. Penhícula, capa anti-impacto de presente, tá? Não é comprado, não é balela, é brinde mesmo. Você ganha, galera. Você ganha capa anti-impacto com proteção para a câmera, tá? Para você não ter que colocar película na sua cara. Além do que já vem dentro da caixa, o que vem você está comprando, aí você vai ganhar, é diferente. Tem um pessoal aí que está falando que já vem, quando está recebendo, só recebe o aparelho, depois não está vendo, eles falam, vai película, vai capa, chega na hora não dá nada, já está aplicado, isso é muito importante ficar de olho. E no mesmo gancho, o Poco X3 Pro 2568 de RAM, nós vamos fazer um preço muito diferenciado. Vamos falar já então, vou falar para vocês. Ela quase deixou falar, eu sabia que eu ia conseguir. Vamos falar Lucas, eu estou falando deste Lucas, fala. R$ 1.950, meu Deus, é muito bom. R$ 2.568 de RAM, é o dobro da memória, gente, o dobro. É um aparelho para ficar de 5 anos, 6 anos, tranquilo. Exatamente, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas o Didi vai deixar aqui o nosso contato, a tela, nosso WhatsApp, 9910. Até porque nós somos membros do Instagram, do Instagram, do YouTube. Nós vamos fazer isso com amor. A gente também manda para vocês a película 3D ou 9D, as melhores películas que tem no mercado. Se você vier aqui na loja, a gente já aplica para vocês de presente, tá? Não é comprado a parte, uma película dessa é 30, 40 reais. A gente manda de brinde para vocês e mais uma infinidade de fones de ouvido. Olha, vou dar uma informação, se você trouxer da sua casa uma película dessa para alguém aplicar, eles cobram 10 reais para aplicar. Só aplicação, hein? Só aplicação. Aqui a gente aplica de graça. E mais uma infinidade de fones de ouvido para vocês. Fone original da Xiaomi. Fone original da Xiaomi. Fone da Lelon. É tudo brinde. Olha esses da Huawei aqui, nós temos vários. Fone da Huawei. 10 watts reais, IPX 6 de proteção contra água, contra duas caixas. Dá para ligar uma na outra. Dá para ligar o mesmo áudio em duas caixas. Tem essa da Huawei também, que a bateria dura 12 horas. A gente vende muito bem essa caixa, ela é muito boa. E muito resistente. Eu fiz até a live dela. O pessoal adora essa caixa. Ela vive acabando. Nós temos muitas opções. Muito top. Então, lembrando que é o preço que a gente fala aqui, com mais três presentes, independente da forma de pagamento, independência por motoboy, independência por correio, independência do preço na Lógia Física, você ganha de presente da Portal Céu, três presentes por fora da caixa de saborelho. Comprou, ganhou. Não tem sorteio, não tem... É só no vídeo. Comprou, ganhou. Exatamente. Lembrando que está enviando para todo o país ainda? Todo o Brasil. Chama no WhatsApp para consultar o valor do frete. Está saindo para Salvador, está saindo para Minas Gerais. Compram muito com a gente. Rio de Janeiro, Paraíba. Finto Santo, Manaus. O pessoal lá da Zona Branca de Manaus compra com a gente aqui, porque sabe da procedência da confiança do produto próximo. Estamos vendendo até para o Paraguai. Ó, a gente só não parcela para envio pelo correio, isso é muito importante. Você que quer fazer pagamento por cartão, na grande São Paulo, o motoboy pode levar a maquininha até você, para ser uma venda com a máquina presencial. Essa máquina de loja não manda link, a gente não tem mercado pago. Não trabalhamos com site, mercado pago, limite de pagamento. Não fazemos anúncios em Facebook, OLX. Para agora, para o canal. É bom avisar, porque às vezes está aparecendo aí alguma coisa de Portal Céu em Facebook. Isso, de nada a ver. Em todos os vídeos, você tenta lembrar de avisar, para vocês saberem que o nosso canal é o nosso Instagram, Portal Céu Online e aqui o Digital Troditec. Os contatos oficiais são da nossa loja, você só consegue falar comigo ou com o Felipe pelo WhatsApp da loja ou com o Lucas. Se precisar, a gente faz até chamada de vídeo, se vocês assim preferirem, para poder te dar uma segurança maior. E nós temos o catálogo aqui, ó, no WhatsApp, está vendo? Diariamente atualizado. Diariamente atualizado, com todos os itens. Quando você clica em cima de algum produto, você tem várias fotos, configuração. Aqui você tem uma versão reduzida da configuração, para você poder entender o melhor funcionamento do produto, não é aquele texto de 50 linhas que você não consegue nem ler. Então aqui a gente já coloca as configurações principais, mastigadinha, para você entender tudo o que o aparelho oferece. Coisa que só o Portal Céu faz. Ele ia falar gay, ele ia falar gay. É uma família. Essa aqui é a minha filha mais nova. Essa é a minha esposa, viu? E quem não sabe, não sou. A loja é a minha filha mais nova. Eu não sou irmã do Lucas, eu sou a esposa dele, gente, que acha que eu sou irmã. Mas bora lá para o próximo. Você é o filho, mano. É o seu filho, ó. Então o pessoal está achando que você é filha do Lucas, né? Perante Deus, todos somos irmãos. Vamos, vamos, irmãos. Amém. Bora agora, para de enrolar. Vamos para o próximo agora, o Mi 10T, que eu fiz para o nosso ano semana passada. Esse aparelho é chique, galera. Esse aparelho é 8K. Quem conhece, quem conhece Xiaomi, quem sabe da qualidade, sabe que esse produto é top. Linha prêmio, linha prêmio, 8K câmera. Eu vou fazer para vocês, ele estava 2,990. Esse é o... Já estava bom. Esse é o 128GB, 8GB de RAM. Vai sair para vocês por 2,690, gente. 200 reais de desconto. 2,990, 300 reais. 6,990, 7,990, 8,690, 300 reais de desconto. Não, está errado. 2,690, 9,990. Isso o Igor vai falar os preços. Eu falo os preços. É isso aí, não. Deixa a brusa. 2,690, 10,3. Vamos para o 1.000, então. O meu, esse aparelho é real. É um aparelho, se você for comprar qualquer outro aparelho nessa configuração, menos de 5.000 você não faz. E esse é 5G. 5G, tá? Aparelho Apple 5G é só iPhone 12. Então esse aqui vai concorrer com o iPhone 12, galera. É um super aparelho. Agora eu vou fazer um preço especial no Mi 11, gente. O preço dele está muito top. É a linha Premium. A linha Premium. Prêmio, Prêmio, Prêmio. Mi 11 Lite, tá? Ótimo. Celular. Esse é o Lite que o Didi fez um unboxing aqui no canal para vocês que vão conhecer mais. A versão de 128GB com 8GB de RAM. 8GB de RAM. Nós temos com 8GB de RAM, nós temos com 6GB de RAM. Com 6GB de RAM, R$2,250,00 a vista. E com 8GB de RAM, R$2,350,00 a vista. Preço top. Preço demais. 100GB de RAM. Ficou até embasbacado o Igor. Galera, o que deu na Bruna? Até a Paloma pagou 2,500 no dela, viu? Eu acho que a Bruna está com algum probleminha. Eu acho que esse feriado prolongado. Eu acho que ela está com algum probleminha porque ela está fazendo muito preço bom. Eu acho que ela está com pressa para terminar o vídeo. Muito preço bom. O que aconteceu? Eu estou fazendo... Vocês estão gostando? Coloca aí a hashtag FalaBruna, por favor. Bora agora para o Poco X3 GT, lançamento. Vamos falar do lançamento agora. Galera, esse aparelho vem com 8GB de RAM. Esse daqui a galera está esperando o barulho. Esse aparelho é muito bonito. Esse aparelho, quem quer ver as fotos reais dele que a gente tirou aqui na loja. Fotos inéditas que você não acha na internet. Você consegue encontrar no nosso catálogo. Tem foto do azul. Tem foto do preto. E eu vou colocar a foto do branco lá também para vocês poderem ver a foto real. Porque uma coisa no nosso catálogo que é muito diferenciada é a foto real do produto. A foto que você pega na internet é computadorizada. Às vezes não mostra o brilho. Não mostra a situação real do que você vai encontrar na caixa. Às vezes você olha o celular desenhado na caixa. Você não tem a noção do que está aqui dentro. Quando você pega ele por dentro é muito diferente do que anuncia na caixa. Poco X3 GT é a versão de 128GB. Vai estar na promoção. E a versão de 2GB. 5G. Todos ambos com 8GB de RAM. É muita RAM galera. 8GB de RAM. Tanto o de 128GB quanto o de 256GB. Vai sair para vocês o GT de 128GB. 2,350GB. Top linha premium. E o de 256GB vai sair por 2,590GB. Meu Deus do céu. Muito, muito bom. Muito bom. Está mais barato que o Poco F3. E eles estão ali. Por falar isso eu queria muito falar. Mais um preço. Só mais um. Só mais um. Deixa eu falar só esse galera. Essa semana eu vou fazer uma promoção exclusiva top para o Poco F3. Muita gente procurando. É o processador mais top que nós estamos aqui da linha abaixo do Mi 11. Esse é o Poco qual? 8,8,8? 8,7. 8,7. 8,7. F3. Estava 2,990GB. Eu também tenho que fazer promoção. Senão parece que eu não mando em nada. Quer dizer, na verdade eu não mando mesmo. Mas parece que eu não estou aqui só para fazer figuração. Nem parece que é você que fala mais. Parece que eu trabalho lá na Portal Games e o que eu fico aqui só aparecendo no vídeo. Parece que é isso que você for falar assim. 2,799GB de 256GB. Muito, muito top. E eu queria rapidão também falar o preço desses dois para a galera que quer pegar o iPhone 12 Pro Max. A gente está vendendo por R$7,290 o iPhone de 128GB Pro Max e o 11 de 128GB lacradinho. Tem na cor branca. Está com aquela promoção bacana de R$4,390. Muito top. Você que quer adquirir o iOS, nós pegamos os iPhones como parte de pagamento a partir do 7. Olha que bacana. Se quiser fazer um upgrade, pode trazer o negócio. E a única loja que dá 2 anos de garantia no iPhone. Nesse momento, galera. Eu estou com o iPhone 11. Lindo. 64GB com a caixa perfeita. Que a gente está fazendo por R$3,499. Isso não está errado. Isso? R$3,499. R$3,499. iPhone 11, semi novo, zerado. E também pegamos o 7. Dá garantia também no semi novo? A nossa garantia é a maior do mercado. Um ano de garantia. Um ano e três meses. E também o Apple Watch está na promoção. 40mm, série 6. Valor muito top de R$2,290. Galera, aproveita. Poucas unidades. Tem a pronta entrega. O Apple Watch está 2 quanto? O série 6? R$299. R$299. Muito bom. E eu vou vender o meu iPhone 11. Vou vender o meu iPhone 11. Sabe por quê? Por quê? Porque eu quero um MacBook. Eu quero um MacBook. Então eu vou pegar o dinheiro que eu vou pegar nesse. Vou investir um pouco mais. Eu estudo. Eu faço faculdade. Eu faço aulas. Então para mim um MacBook vai me atender melhor em casa. E eu vou vender o meu iPhone 11. E o Lucas tem o iPhone 11 Pro Max. Vocês que acompanham os nossos vídeos. Olha que lindo. Eu dei para a Bruna o 12 Pro Max. Ela no caso me devolveu. Ele está aqui até hoje. Eu dei para ele de presente. E pegou o meu 11 Pro Max para ela. E agora ela está fazendo esse upgrade. Então ela não está vendendo algo que ela ganhou. Porque não se vende aquilo que a gente ganha. Se a gente ganha a gente guarda para a gente. Ou dá para o digital. Não. A gente não devolve. Não é presente. Se eu quiser vender eu venda. Mas olha. Eu gostei de ser presenteado de volta com o que eu tinha dado para ela. Ou seja. Você já comprou achando que ela ia te devolver. Não. Tipo assim. Se não deseja para o outro aquilo que você não quer para você. Eu desejo para você iPhone 12 Pro Max. Eu desejo para você. Obrigada. Tudo de uma Ferrari. Uma Lamborghini. Uma Lamborghini. Saúde. Churrasco no final de semana. Eu desejo muita saúde para você. Eu desejo que você vá para a praia esse final de semana prorrogado agora. Muito importante. Cuidado com praia. Cuidado. Bora agora para o próximo. Na verdade o próximo não. Eu pulei esse daqui que é o Redmi Note 10. A versão de 128 GB. 6 GB de RAM. Já com a tecnologia 5G. Eu vou fazer um precinho para vocês. Eu acredito. Eu acredito. Bem pequenininho. Quem estava querendo esse aparelho. Na versão de 128 GB. Com 6 GB de RAM. Porque a gente recebeu só 4 GB de RAM. Nós temos. Ele é pronta entrega nas 3 cores disponíveis. Se não me engano são 4 cores. São 4 cores. São 4 cores que tem disponíveis dele. Verde, branco, cinza. Verde, branco, cinza. Verde, branco, cinza. E o azul. E o azul. São 4. Vou fazer para vocês por 1.699 reais a vista. Corre para vir buscar a galera. 1.699. 128 GB. 6 GB de RAM 5G. Já na nova tecnologia. Corre para vir. Já está fazendo tão bacana. Quando chegar no final do vídeo. Ela queria dar caixinha de som alguma coisa para os outros. Vou fazer para vocês também. Mas vai dar não viu. Vou fazer para vocês. O fone também. Esse da Hi-Lo. Que é um top da Hi-Lo. É o melhor que nós temos na loja. Baixo do Air Force Pro. É considerado o fone comparativo com o AirDots 3 Pro. Que é muito bom também. Ele vai sair para vocês por 280 reais a vista. Fone de um prêmio. Muito, muito top. Linha prêmio. E é vendido a 349. Novo. Lacrado. Esse preço realmente aproveita porque acaba muito rápido. De extrema qualidade. A mesma marca. O Hi-Lo. É o Mini Pods. Esse é vendido. A gente consegue fazer a 229 para os inscritos aí do canal. Lembrando que ele tem o formato do Air Pods. Uma qualidade muito boa. Que a gente tem vendido muito. E quem ficou até agora. Coloca lá no começo do vídeo um aviso Didio. Que quem ficar até o final vai ter surpresa especial. Porque eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Mas quem ficou até agora. Vai ganhar um brinde especial amanhã. Que vocês adoram. Deixa eu mostrar para vocês. Toda agora. Uma sacola preta para levar o celular embora. Porque é doibido da sacola em São Paulo. Eles vendem. Nós estamos dando de brinde sacola preta. Um saco preto. Amanhã. A partir das 8 da manhã. Até as 15 horas. Quem comprar um celular na nossa loja. Não importa a forma de pagamento. Não importa qual celular que adquirir. Se for o mais barato. Ou se for o de investimento mais elevado. Não tem diferença. Você vai ganhar uma caixa de som bluetooth. Que louco galera. Olha que top. Depois de todos os descontos. Todos os brindes que eu já fiz. Você ainda ganha. Não é por nada não. Essa dourada que linda. Quando nós estamos gravando o vídeo. A Paloma está atendendo um cliente ali. Para poder gravar o vídeo. O cliente dali. A orelha dele chega para o Lory. Que falou. Todo mundo vai ganhar a caixa de som. Todo mundo vai ganhar. Ele está ali só balançando a cabeça. Essa caixinha de som. Tem entrada para cartão de memória. Tem saldo auxiliar. Tem carregador. Eu também. Que ela é sem fio. Com bateria recarregável. Tem entrada USB para pen drive também. Então é uma caixinha de som muito top. Todo mundo adora. E potente também. Pelo tamanho. Muito linda. Prática. Parece um chaveirinho. Você pode levar no pulso. Enroscar na bicicleta. Então. Pagamos o estacionamento. Brinde. Massagem. Aguinha. Geladinha. Está muito bom. Tem mais o que. Tem o saquinho da gratidão. Você parou de fazer a massagem? Tem o saquinho da gratidão. Tem a massagem. Eu vou estar fazendo a massagenzinha. Todo mundo ganha aqui. Nós fazemos isso gente. Porque a gente gosta de agradecer. Nós gostamos de mostrar para você. Que você é especial. Que você é importante. Que você é amado. Que você é querido. E que você é o que? Muito bem vindo. Não. Não foi. Essa loja foi criada. Sempre com o propósito. De nós atendermos. Da maneira que nós gostaríamos. De ser atendido. Em todos os lugares que a gente vai. Para nós. Não é simplesmente vender. O aparelho custa um valor. Você vem e compra. É uma troca bacana. Porque você está levando um produto. Só que além desse aparelho. Tem o nosso serviço. O nosso suporte. As nossas informações. E nós não aceitamos fazer isso. De qualquer forma. A nossa intenção. Sempre é levar produtos de qualidade. Um serviço diferenciado. E isso é importante galera. Bora agora para o salve. Vamos para o salve especial do canal. Um salve para o meu amiguinho Guilherme. Um beijo para você. Salve com Guilherme. Ele agora quando a gente vai um salve para você. Quem não sabe. O Guilherme que veio aqui na loja. Não é meu filho. Apesar de eu ter um filho chamado Guilherme também. O meu filho é autista. E o Guilherme também. Que é nosso amigo. Então foi uma feliz coincidência. De ele ter conhecido a gente. E as vezes participa do nosso vídeo. Vem Guilherme participar do próximo vídeo. O que a gente fala. Vai além das vendas. Hoje estava falando com a mãe dele. Nós nunca esperávamos. Criar relações pessoais com as pessoas. Com esses vídeos. E hoje a gente se sente assim. Muito bem. Por ter essa troca de energia com as pessoas. Nós temos muitos amigos. O Daniel Ramos que manda música para gente. Eu vou falar. O Daniel Ramos manda música para mim quase todos os dias. Reposta os nossos vídeos. O Daniel Ramos é um cantor sertanejo. Coisa mais linda do mundo. Gente boa para caramba. Canta bem para caramba. Um salve especial para você Daniel Ramos. Quem quer ouvir mais as músicas dele. Segue lá no Instagram. Eu coloco sempre as músicas dele nos nossos stories. Para vocês acompanharem. Um salve especial para o Celso. E para a Cida. Para o Cid. Que é o irmão dele. Que comprou o Note 10. Um salve especial. Obrigada. Um salve para. Qual é o nome aqui? Ele é Tris. Constantino. Constantino. E o filho dela Espartacus. E o filho dela Espartacus. E o filho dela Espartacus. Ele está aí. Falta uma rua para ele. Uma rua especial para ele. Exatamente. Comprou um pouco X3 Pro. Gratidão. Um salve para o Fulvio. E para a Fabiana da cidade de Osasco. Gratidão Fulvio Fabiana. Osasco cidade linda. Um dia foi fazer uma entrega para o Fulvio. Eles não estavam na casa. Ficou fazer uma entrega surpresa. Não. Mas eu vou conhecer eles. Veio aqui com a filha. Confio com a esposa. Muito legal. Gratidão. Gratidão Daniel Ramos. Que eu já falei no começo. Obrigado cantor. Um salve especial para o César. Do Rio de Janeiro. Que comprou com a gente. Por correio. O iPhone 11 da promoção. O iPhone 11 da promoção. Um salve especial também para Cristiane. de Paraná Rondônia. Que fez um texto enorme. Uma declaração incrível para a gente. Muito obrigado Cris. Um salve para o Jerry Miranda. Do Mato Grosso do Sul. Obrigada Jerry. Um grande abraço para você. Um salve para o Leandro de Recife também. Obrigada Leandro. Um salve gratidão a todos vocês. Obrigado por quem ficou até aqui. Obrigado gente. Obrigado pela paciência. Pela confiança. E também aproveitando a oportunidade. Vai começar uma promoção nova. Toda semana nós vamos escolher um estado. Para fazer um frete com 50% de desconto. Uma semana vai ser a Paraíba. Ceará. Muito boa galera. Cada semana vai ser um estado. Frete com seguro. Com seguro gente. A gente não manda frete de qualquer tempo. Tá com transportadora também? Tá com transportadora também. Trabalhamos com transportadora. Algumas regiões ela chega, outras não. Você pode consultar pelo WhatsApp Segue a gente lá no Instagram Para vocês, especialmente para o nosso público Do Instagram, quem for pelo Instagram Vai ganhar de presente Didio, para os seus seguidores Olha, o que é isso? Uma mochila da Xiaomi Uma mochila da Xiaomi, galera Abre aí, agora vem que abrir Vai ser o que? Sorteio é isso? Sorteio para você, para o seu canal Olha, galera, vou fazer um sorteio legal E uma para os nossos inscritos No Instagram Por isso que é importante vocês seguirem Produto original, oficial Da Xiaomi, galera Muito linda O zíper perfeito Embutido Ela é aquela que tem aquela proteção de umidade Tem um suporte para você colocar O tamanho ideal para a Paloma Muito linda Eu tenho uma bolsa dessa da Xiaomi Muito boa mesmo, galera Os nossos seguidores do Instagram vão ganhar Quem ficou até o final, olha aí Quem fica até o final tem um monte de presente Ainda mais do que a gente já manda na Natura Lembrando que você tem que falar que viu no vídeo Porque nós não vamos te avisar Você viu, você ganha Se você não viu, você não ganha É isso mesmo Então é isso, pessoal Agradecendo a todos vocês Gratidão a todos por terem ficado até agora O que mais, Didi? Última coisa, feriado Tá aí, como é que vai funcionar? Boa, boa, Didi Nossa, aí foi a genial Infelizmente, essa terça-feira A galeria JK não irá funcionar Isso Então a loja é Portal Cell Segunda-feira abre Terça não É, segunda-feira abre o horário normal? Horário normal, das nove às dezessete Das nove às dezessete na segunda E na terça não? Segunda dia seis Terça, dia sete de setembro Exato Não haverá expediente E dia oito retorna o expediente normal Exato Nem pelo WhatsApp, tá? É isso mesmo Tá ouvindo, né? Quero você final de semana comigo Solta o telefone Fechou, galera Depois dessa intimada A gente fica por aqui Valeu